Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês todos os carros aqui, ou a maioria deles, que vai ter no Impacto RP. Pra quem não sabe, esse aqui é meu amigo Oliver, tá ligado? Prazer, rapaziada. Esse aqui é o dono da Impacto, e agora tá com o canalzão, também, Zika, que vai postar coisas exclusivas e inéditas lá no canal dele. Vou mostrar pra vocês os carros, e se você quiser ver os empregos, as outras coisas mais, peça você pra ir no link na descrição do canal Oliver Gamers. Isso aí. Não é não, ó? Finalmente, né? Finalmente, aleluia! Então, vai lá no canal pra vocês verem as novidades que vai sair. Mas antes, vou mostrar pra vocês os carros, beleza? Tô aqui com o GTR R35, que não podia fartar, tá ligado? Esse aqui é o Black Edition. Não, mentira, é o 2012, tá ligado? Bonitão, se liga no ronco. É, não vou mostrar o ronco pra vocês de todos, não, porque temos muitos carros aqui. Se você quer que a gente faça uma série do Impacto RP, né, mano? Eu tô com umas ideias muito da hora. Deixa seu joinha, beleza? Coloca aqui embaixo. Eu quero. Hashtag eu quero. Que assim que o servidor sair, né, Oliver? Exatamente. Vai estar daqui... 2024, tá vindo com o servidor com muita novidade. Vai vir muita coisa da hora, né? Você vai mostrar coisas inéditas lá, né? Fala um pouquinho do canal, como é que vai ser. Basicamente, tem nova mecânica, novo sistema de mecânica. Tem agora um sistema que muitos me pediram, da concessionária, que você vai conseguir fazer um financiamento do carro. Caceta, mano, você vai conseguir dar entrada no carro e financiar, mano. Vai financiar ainda. Então, e se não pagar? Se não pagar, o banco toma, né? Daquele jeito, daquele mesmo jeito. Então, vou mostrar pra vocês alguns. Temos aqui o GTR. Aqui também temos o R33, que é uma coisa linda, maravilhosa. Você liga só. Tá bonitão. Temos aqui também uma blazer, né, mano? Aquela blazona das antigas que a PM tinha, tá ligado? A blazona freava sozinha quando você estivesse passando a rua. Tudo errado, tudo errado. Olha só que desgraça. Temos aqui aquelas duas BM que eu esqueci qual que é o nome, mano. E36. E36, obrigado. E36 Coupé, E36 quatro portas. Lindas também, dá pra fazer uns projetinhos maneiros. Aqui temos a 120i, daquele amigo do seu gente fina. Tá aqui, ó. Isso aí. Esse aqui. Temos aqui também o 180SX, mano, que você que quer fazer drift, que também vai ter eventos de drift, né, olha? Exatamente, de drift, de motoprois. Tem a carretinha pra carregar esses carros de drift que não podem andar na rua. Ah, é proibido andar na rua? Sim, mas o policial não pegar, tá ligado, né? É, não pegaram, pegou. É isso aí. Vim subindo na contramão, cara. O cara vem me fechando, cara. E eu ia fazer o quê? O cara errado, né? O cara tava errado. E você na contramão? Tava, cara. Então, vamos lá. Temos a Brasília, que não é amarela. Essa daqui é a Brasília azul, mas você pode deixar amarela, tacar no rodão e colocar uma mão nessa assina aqui. Vai ficar bom. Tá ligado? Olha só pra você ver. Alguém deu uma machucada nela aqui? Ah, não. Machucou não, mas tá suave. Temos aqui a 320i, linda demais na conta, que pode acontecer de ser um carro meu futuramente na vida real. Tô muito afim de pôr uma bicha dessa. Muito linda também. Temos a Caravan, que é o meu carro pra projetinho que eu tenho vontade de fazer também. Tá aí, né, mano? Tá aí daquele jeito. Caravan zona. Imagina, joga pro chão, mete os liso do filme e a Blazer freia sozinha na hora que vem. Fala, ó, que isso. Mano, às vezes o polícia tá ali andando de boa, do lado o carro freia e faz... Que isso, mano? O que que aconteceu? A própria viatura vai falar aqui, tá ligado, velho? Temos aqui também, ó, Vorvão. Aham, tem um Vorvão aqui. Esse é qual que eu não sei o nome dele? C30. C30? Eu acho a traseira dele maneira, mano. É uma traseira diferente. A traseira do óleo... Parece que é mais bonitinha. É, mais bonitinha. É, mais bonitinha. É, mais bonitinha. A traseira do óleo... É só minha, dá rapaziada. Hashtag traseira do óleo, velho, coloca. Hashtag traseira do óleo, velho, é bonitinha. Só ele, joelho. Vai lá no canal dele comentar isso, hein? Ó, eu vou tá indo lá, mano. Vou mandar a salva do Instagram que eu vou comentar isso lá no último vídeo, tá? Temos aqui um manco. Ah, isso aí que você gosta, né? Não, não, não. Camarão. Vamos tacar fogo, cadê? Vamos ver? Bota o que tá o manotófago aqui pra mim. Taca fogo os carros, velho, tá ligado? Olha, Beto, eu sei que tem gente que gosta. Se você é Team Mustang, deixa Team Mustang. Se você é Team Camaro, bota Team Manco. Vamos lá. Não, para pra analisar. Um V8 de 6.2 litros. Tá ligado? Perder para um V8 de 5.0 é manco. É manco, desculpa. Mano, temos aqui o Ford GT 5.0, que é meu bebê lindo, maravilhoso. É o carro dos meus sonhos. E um dia, quem sabe. Temos aqui um Astroso também, que se jogar pro chão e colocar aqui um Zizufilm, a Blazer freia sozinha também, a viatura. Olha lá pra você ver. O cara até se escondeu sem querer aqui, velho. É, mano. Temos aqui também um Chevetinho, né, mano? Que a galera gosta do Chevetinho. Olha pra você ver que lindo, mano. Chevetinho. Que coisa linda. Mano, tem carro aqui, esse servidor, velho. Daquele modelo. Ó, temos o Chevette aqui, é o Monzinha, né? O Tubarão. Olha pra você ver, bonito também. Esse aqui, o pessoal gosta de fazer um randandão, pá. Tá ligado? E lá se vai eixo e virar brequinha. E tamo junto. Ó, temos o Civic. Esse não é o SI, é o LX. É o LX. É o LX, bacana pra caramba. Temos aqui na frente, mais Civic, que é o Civic mais novo. 2019. 2019. Temos aqui o SI, é VTEC, Berg. Ai, VTEC. Ai, pai. VTEC, Zão, SI. Não tem arrancado, mas tem final. É manco de arrancada? Não tem toque, Sajosa? Não tem. Mas tem final, entendeu? Na banguela, hein? Na banguela. Temos aqui o Mini Cooper, que a BMW não se contentou em fazer uns carros maneiros assim. Ela falou, vou fazer o Mini Cooper, o Mini Cooper. Os Mini Cooper ultimamente tá ficando bonitinho, mano. Eu vi um esses dias, na vida real, que eu falei, caceta de asa, bicho bonito. É. Temos aqui o Corolla. Corolla, o carro de véio? O carro de véio, não tem interior de merda. Mano, eu vou falar mal dos carros tudo aqui hoje. Deu interior véio de merda, né? O carro 2020 não sei quantos. Vou aguentar até o interior. Mudou o quê? Nada. Não, mas esse aqui tá até com o panelzinho bonitinho. É porque tá no jogo. É no jogo que os caras deixam mais bonitinho. É, legal. É. Tá ligado, né? Eu não curto o interior de Corolla, não sei por quê. O interior véio, sei. Tá ligado? É motor que nunca estraga, né? É fazer o quê? É a vida. Esse é o carro que faz os mecânicos passarem fome. Passarem fome. É tipo um Uno, tá ligado? Daqui a pouco eu vou montar um Uno pra vocês. Ó, temos aqui também um coacinha. Aquele coacinha, né? O coacinha do corre. O coacinha do corre. Eu sei que tá precisando trampar o motor 1.0, tá ligado? Aqui, ó, faz 70 km por litro. Anda bem, entendeu? Tem um torquezinho maneiro. Temos aqui a Land Rover. Tem mais torque que o Civic. Caceta. Nossa, eu zoei agora o role aí. Os donos de Civic é assim, agora tá doido comigo. Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Temos a Land Rover com vários problemas crônicos, entendeu? Quem compra passa mal, entendeu? O britânico zão bruto, entendeu? Pega muita mulher, mas fica de pé. Pega muita mulher e fica de pé. Falou tudo. Aqui nós temos o quê? Nós temos as bichonas, as tanques de guerra, tá ligado? As F1000. A F1000 pra você carregar saco de cimento, pau atrás. Você gosta de carregar pau atrás? Você carregar pau até lá? Não, ou seja. O perro tá entubindo. Não, não. Não, não. Tá doido. Lá é ele, velho. Lá é ele. Esse aqui é pro Oliver carregar pau atrás. Lá é ele. E esse aqui é pra você colocar alguma coisa também, tá ligado? Isso aqui vai ser pra corre, né? Os corre. Isso aí é pro trampo. Tem caminhão também. Tem caminhão, né? Você que gosta também de parar em qualquer vaga, temos aqui um Fiat 500. Quem você quiser, para em qualquer lugar, miado. Até não é difícil se você quiser. O policial nem se importa. Não, o pessoal pedestre dá pra passar de boa, tá ligado? É, ó. Olha pra você ver. Fiat 500 daquele modelo. Ali nós temos duas bombas nucleares. Calma aí que eu já vou mostrar. Temos aqui um Fiat Coupé daquele modelo. Quem não conhece esse carro, mano? Você lembra que ele veio amarelo e azul? Você lembra? Viu um amarelo e um azul. Amarelo e tu veio de longe. É, amarelo e tu veio de longe. Já a Fiat tentou deixar o pobre com o poder aquisitivo de tentar comprar uma Ferrari, entendeu? E foi feito isso daqui. Mas não ficou muito bom, não. Temos aqui, ó. A bomba comum e a bomba bad boy. É, sabe por que que é bad boy, né? É a mais nova. É a mais nova? Sabe por que que é bad boy? Por quê? Por causa da lanterna traseira. Ah, por causa da bundinha deles. É, parece um carinha. Você lembra do bad boy? Lembro. Aí ficou assim. Maré bad boy é maré comum. Temos aqui o Fiat Punto. TGT? TGT ou Sport? TGT. TGT? Ah, toma aí o TGT na fuça. Eu já tive um ponto, mano. Tomei pau com 1.6R. Nossa, fiquei chateado. Não, pô. Fala 1, não. Fala 1.6R, entendeu? Senão nós passa vergonha. Corta 1. É, corta a parte do 1. Fala que é 1, não. Fala que é 1.6R. E eu acho o interior desse carro muito bonito, mano. Você era na época que ele não assistia o Velociroso, tá? É, eu fui apertando o acelerador. E o cara foi sumindo na minha frente. É o que eu lembro como hoje, ó. Eita, nóis. Velhos tempos, velhos tempos. Velhos tempos. Mas tá. O que mais temos aqui? Ou o Ponto Esporte. Ou o Ponto Atractive com teto. Esse aqui era o meu. Esse aqui era o meu. Só que o meu não tinha teto, não. Pobre, né, viado? Pobre. Compra o carro zero. Só quer saber do carro zero primeiro. Aí, ó. Eu acho que tu perdeu a corrida por causa dos plásticos no banco, cara. É, dos plásticos. Foi dos plásticos. Se eu tivesse tirado os plásticos, tá ligado? Vai ficar, Didi, agora, ó. Que haja a luz. Que haja a luz. Ele é esquizofrênico. É assim mesmo. Fique tranquilo. É que o meu poder é via Wi-Fi, entendeu? Entendeu? Aí, mano. Deu o poder aí, ó. Ford Fox. Eu gosto muito desse carro. Vai estar com preço de Jetta. Então, eu prefiro Jetta. Entendeu? Esse carro que desceu, mano. Você viu? Ford Fox. Tá carinho, mano. Tá carinho. Não tá dando carinho. Tem um estilo que é estiloso pra caramba. Eu acho esse carro muito. Só não pode abrir o teto numa estrada de chão. Que já era, entendeu? Você abre o teto numa estrada de chão, você fica... Você vai virar uma caixa d'água aqui, ó. Entendeu? Vai dar ruim, mano. Vai dar ruim. Tem uma F-Pace aqui. Eu sei que você tem um tesão nela. Linda demais da conta, F-Pace. Tem muita reclama dos carros, não, mano. Carro é top pra caramba. Isso aqui. Ó, eu com a 10, era 3, curou o Banguela. Meu Deus. F-250, o tanque de guerra a diesel mais violento do mercado. Mano, tem gente que fala assim, a Dodge Ram é melhor. Não, mano. As duas patama... As duas precisam de carteira C, sabia disso? As duas precisam de carteira C, mas o tancão de guerra é isso aqui, meu parceiro. Sobe, morro, desce, morro. Isso aqui é um Uno disfarçado da Ford. É um Uno um pouquinho maior, tá ligado? Isso aqui é um tancão de guerra, mano. Ó, tema aqui que é mais. Tema Frontier, que é um dos carros dos meus sonhos também. Entendeu? Bonita também pra caramba. Não é. Sabe por que eu apaixonei com a Frontier? Que eu virei e fiquei apaixonado? Que eu lembro uma propaganda. Que é, ó, caça essa propaganda aí pra deixar um take aqui pra rapaziada. Ele não vai não. Abria o capu da S10, S10 atolava na lama, né? Aí abria o capu da S10 e aparecia uns pôneis que começavam assim. Pôneis malditos, lá, 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 lá. Odeio o carro, odeio o lama. Ai, que nojinho. Não vou sair do lugar, te quero. Aí aparecia a Frontier. Você quer caminhonete de verdade? Aí ela passou. Aí eu apaixonei com a porra da picape, ó. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pôneis malditos, pôneis malditos, venha com a gente atolar. Odeio o barro, odeio o lama. Que cojinho! Não vou sair do lugar. Tequeiro! Escolha uma picape forte de verdade. Nissan Frontier, 172 cavalos, a mais forte da categoria. A Nissan tem um jeito inovador de pesar a força. Pense no Nissan. Ô, mano, muito da hora. É, rapaziada, comenta aí embaixo. Ele é ou não é? Eu lembro da música até hoje, velho. Pôneis malditos, lá, 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 lá. E, mano, eu ia falar uma coisa pra você. Era uma S10, mano. Você via nitidamente que era uma S10. Aí aparecia a frontier passando por cima. Doido demais, velho. Doido. Propaganda antigamente era um um finetando o outro, tá ligado? Hoje em dia o mundo tá muito Nutella, mano. Ai, não pode. Ai, não pode. Não pode, né? Exatamente. Não pode. Ó, tem um saltão. Aquele também que você bota um bola em uma barreta e começa a tocar racionais na hora que você passa na blitz separado. Não tem o que fazer. Não, não, na rua, né? É um preconceito, mano. Tem um preconceito. Faça o lado da polícia. É como o Zaqueiro. Eu quero subir. Vamos mais lá. Aí já bota a bíblia aqui no, 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 no painel. Já bota a bíblia no painel, entendeu? Passa pela blitz ainda. Passa o seu, irmão. Passa o seu. Entendeu? Bota o banho. É, depois bota o banho da rapa de novo e começa. É vida louca. É, né, Jão? Não é fácil, não. Ó, temos aqui o apê da galera, o queridinho da galera pra fazer projeto e é o GL. Você gostou? Ó, tem um... Tem um tanque e o GL. Já tem um tanque. Já tem um galãozinho pra... Pô, mano, porque quem tem... Os caras que tem um GLzinho é 10 conto, velho. Bota dezão. Aí tem que botar dezão lá e dezão aqui, porque... Ó, não tomo. Garantia. Garantia. Tá bonito. Nossa, mano. Bota... Olha que contraste. Porque na real eles abastecem o dezão, aí as godinhas que ficam na mangueira, enche aqui o galão. Enche... Ah, é, mano. É, é isso aí. Ó, vou falar com você. Olha que contraste. Do lado de um gol GL de oito mil que tem uma huracan, tá ligado? Aqui o povo não sabe brincar, mano. Não brinca e não desce pro play, entendeu? Ó, temos aqui também o gorfão de cria, tá ligado? O GTI, que eu tô ligado, que é o amorzinho de vocês, né? O GTI é dianteiro, né? É dianteiro. É o R que é 4x4. Pois é. Vocês é doido aí. Vocês não sabem brincar? GTI. Vocês pegam pelo menos o R, tá? O R de rapidão. Temos aqui o comum, o Sportline. É o TSI. É o TSI. É o TSI. Desculpa, o Sportline é outro. Desculpa, gente. É o TSI. Tem o TSI, GTI e o R, né? O R que é o mais top de todos. Ó, tá aí também pro C. Se você quiser adquirir, vai ficar aqui. Ô, mano. Sabe por que eu tô assim todo engravatado? Porque tem coisa pra sério aí, mano. Tem coisa pra sério aí, mano. É, moleque. A coisa vai ficar boa. Ó, temos aqui o... Esse é um Jetta ou... É, o MK5. É o Jetta qual? MK5. MK5, esse cara... Ah, o 2.5. Aí, ó. R andan-dum-pah. Fazer a r andan-dum-pah. Ó, interiorzão também. Bruto. Não vou mostrar interior do outro carro, não. Você tá ligado, né? Ó. Então, interior maneiro também, rapaz. Aí, ó. É o... Vai ser alterado. E aí, dianteira? Toma. Bixadeira. Bota um turbão aqui, acabou. Agora vamos pro... Quer aspirar? Aqui, aspirado, aqui, ó. Inspirado, sabia que é aspirado? É, isso aqui é aspirado. Inspirado, pai. Aqui, ó. Inspiradão. Vamos ver. Vê. Vê. Ah, não. Ele leu. Ele leu, viu? Não é que ele vai ao meio. Você tem prova? Eu tenho prova. Eu tenho prova. Eu tenho prova. Aqui, ó. Inspiradão. Reprovado. Ó, temos um V10 aspirado aqui. Lindo, maravilhoso, mano. Esse carro parece um navio espacial. Se você não viu eu mostrando uma bicha dessa, conversível, que era performante ainda, lá no meu Instagram, arroba uma ecossócrita, não, Paulo? É, isso aí. Tá dando? Apaziada, vocês tão andando mole, hein? Tão andando mole. Acabou me bater 60 mil seguidores. Paulo, hein? Vai lá dar uma olhada. Vai lá dar uma olhada e depois volta aqui. Aguarde, por favor. Já foi lá ver? Não vou mostrar o interior não, porque você viu lá no Instagram. Caramba, preta. Ó, temos aqui agora o quê? Outro, não. O Jetta de novo. Impaloso. Impaloso, tá ligado? O 65. Olha, Impaloso 65. Lindo demais. Sabe o que eu acho interessante desses carros antigos? Segura-X. Ah. E, ó. Ui. Não sabe brincar, não desce pro play, tá? Ó. Ui. Aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Sabe o que eu acho interessante nesses carros? Ah, esse aqui tem versão... Não, esse 65 não tem, não. Isso. Mas tem uma versão de um Impala. Eu não sei se é um Impala ou se é um Belé. Que esse banca aqui, ele é inteiro, tá ligado? Aí, mano, você senta ali com a mina e só faz isso aqui, ó. Não, pera aí. Pera aí. Só faz isso aqui, ó. Vem. Vem que cana pra mim, sem dó. E o trem faz acontecer, porque você tem meio que duas camas. Se o banca aqui da frente ser inteiro e o de trás inteiro, joga de lado. Joga de lado, joga de lado, assim, ó. Joga de lado, assim, ó. Quero você mais não, não, não. Vem pro cobre. Aí faz agora de novo, faz de novo, assim, pra vir e voltar, vir e voltar. O movimento, o movimento que faz menino. Aí, ó. Entendeu a ideia? É, ué. Depois eu ensino vocês, mas tem dois meninos. Sei como é que funciona. Mas tá na frente. Ó. Nossa senhora. Eu ia lá do outro lado ali, mas pera aí, que tem um cadetinho aqui, mano. Cadetinho. GSI. Ou GSI. É o GSI. GSI 2.0. Isso aqui vale uma nota no Mercado Negro, viado. Tô falando sério. Carrinho aqui. Já foi meu sonho uma época. Pra você ver o quanto que eu sou velho. O cadetinho é o quê? 90 e... Tem dois mil dele, não tem? Não. Não. Isso aqui vale uma nota, mano. No Mercado Negro. Pra lá achar um inteiro hoje em dia. E é difícil. É difícil. E quando acha, os caras querem uns 60, 70 mil aí. E pra lá. Ó. Tem a Mujeta aqui também. Jeteira. Esse Jeta também tá uns 60, 70 mil. Ó pra você ver. Um Jeta. Tá ligado? Não, esse é o TSI, né? O TSI tá mais caro? Você acha? Os 80? Não, não. Depende de um ano, né? 60, 60 mil por aí. 60 mil. Não, esse aqui, esse ano aqui, ó. Desse ano, desse... É, 13 mil e 13. É. Por aí, né? 13, 14. Isso aí. 13, 18, 18, 70. Por aí. Tá aí, ó. O interior também. Bem bacaninha. Tá com a bosa. Que você quer fazer suas mudanças. Dá um rolê na quebrada. Tá ligado? Tá aí também pro Cebunin. Nossa, essa daqui eu tenho que entrar dentro. Pera aí, só pra dar um confere. Pera aí. Ela tem uma... Uma mecânica. Tá no... Uma nova pintura nela. Dá? Dá pra botar uma nova pintura. Dá pra colocar uma auto escola. Olha, tá até a cama ali, mano. Ela é meio que o Motorhome, né? Tem geladeira, hã? Dá pra modificar ela inteira. Caceta de asa. Ó, ó. É, catar pneu de Kombi, você tá querendo demais, né, Mike? Tá querendo muito. Eu tirar o cinto de segurança. Eu botei o cinto, né? Porque você não sabe como tem forga, tem férias. Entendeu? Tem um carmanguia também que não fica pra trás, que você não conhece. Aí, se você não conhece o carmanguia, você não sabe da história de carro. Tá ligado? É um dos carros aí, mano, pioneiros do Brasil. Foi um negócio muito doido que veio aí, mano. Carmanguia. Eu acho que foi o primeiro carro que foi fabricado aqui no Brasil. Eu tô com quase certeza. Eu devo estar falando merda. Mano, é muito carro, é muita história pra você ficar lembrando de tudo. Então, deixa aí nos comentários do porquê que o camanguia é um carro maneiro, tá? Deixa aí, porque infelizmente, falhou a minha cabeça. Série 200 daquele modelo. Nossa, mano, a frente dessa Série 200 é tipo assim, pode comer, pode comer. Porém, dá pra tu deixar lá toda a Black Zona aqui, os cromacos. Ah, é? Dá pra colocar ação na caçamba. Aí, ó, vai financiar lá na concessionária. Vai financiar. É entrada de 40%, entendeu? É, vai consultar o nome do Serasa, SPC, antecedentes criminais, entendeu? Então, assim, se você tiver um antecedente, você já não compra, entendeu? Então, faz favor, você. Não, brincadeira, antecedentes criminais é brincadeira. Mas Serasa e SPC, a gente vai consultar, tá? Não tem esse negócio de promissório aqui, não, viado. Ou vocês acham um idiota que não bate? Só bate, não mate? É, acham um idiota. Tem uma Pajeira aqui, que é uma das Pajeiras mais lindas que tem também. Ó, o Fuzete é doido. Ele disse que a mãe do Fuzete é doido com esse carro, né? Eu achei esse carro muito foda. Achei esse carro muito da hora. Pajeira é... Muito bom, muito bom mesmo. Tem uma aqui, tipo, chega mais ruim, chega mais ruim. Isso. Não, calmou, calmou, calmou. Que isso, né? Rapaz, nós estamos gravando. Tem que manter a posição, entendeu? Aí ele falou, mano, tu é gay. Eu falei, não, tu que é gay, tu que deixa. Tem uma Giltempra, tá ligado, rapaziada? Daquele jeito. Esse carro aqui é um carro que antigamente era problemático e hoje continua problemático. Com painel digital ainda. É, com painel digital. Você já, você lembra do E-Kend dele? Nossa, E-Kend com painel digital. Primeira vez que eu vi E-Kend com painel digital, eu pirei. Falei, cacete. Eu era moleque, mano, quando eu vi esse carro aqui de painel digital, primeira vez. Aí os carros vão falar, nossa, já tá chutando quantos anos você tem. E tem ali, né, mano, aquele carro que também já, antes de S10, antes da Blazona frear sozinho, quem freava era a Veraneio. Era a Veraneio. Isso, e a Veraneio freava atrás de outra Veraneio. Jogada no chão com o Zizu, filho. Esse carro aqui, eu acho que é o único carro que já foi feito por muito bandido e já foi feito por muita polícia, tá ligado? Esse aqui é o, ele é o meio termo, tá ligado? Você pergunta como é que ele tá e fala, ah, mais ou menos. Mano, esses aqui são um pouco dos carros que vai vindo do Impacto RP. Tem muito carro ainda pra vir. Tem moto também. Tem moto. Então, assim, se você quiser conferir tudo que vai estar aparecendo no Impacto, porque eu vou voltar aqui pra fazer só o RP. Se você quiser ver o que mais tem no RP, o que mais tem aqui no Impacto, antes de lançar, aconselho você ir no canal desse rapaz, que tá aqui na descrição, Oliver Games. Chega lá e fala que veio pelo soft, que eu vou agradecer demais. Vamos tentar bater mil seguidores lá. Conto com vocês. Beleza? Valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Fui. 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 Fui.